Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é vídeo usando, fazendo uma maquiagem com os lançamentos da Eudora que são os produtinhos da linha Glam, tá? Que tem essa embalagem linda e os meus dedos aqui já de maquiagem Mas, quero usar junto com vocês, vou usar todos os produtos que eu recebi e eles estão muito incríveis, vocês vão amar Então se você gosta desse estilo de vídeo, já deixa o like no início, não esquece de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos e vem comigo conferir esse vídeo Eu vou prender o meu cabelo, pra não ficar caindo aqui no rosto E a minha pele está apenas hidratada, eu sempre hidrato minha pele porque senão, sei lá, suga toda a base Vamos começar com esse lançamento incrível que é a base Skin Perfection Aqua Effect que vem nessa embalagem linda Ela tem efeito segunda pele, fator solar 15 Ela tem ativos que estimulam a produção de ácido e alurônico Olha só que linda essa embalagem Então, além de uma base e tudo mais, ela tem esse tratamento A cor que eu tenho aqui é a Beige Claro 2 Vocês vão perceber que ela vai ficar um pouquinho escura pra mim Eu acredito que a minha cor deveria ser a Beige Claro 1 ou até uma mais clara, que ainda não tem Mas eu acho que a Eudora vai providenciar porque as bem branquelinhas precisam também de uma bem clarinha, né? Olha só a base Vem nesse tipo de aplicador aqui Ai, agora eu já passei a base aqui, mas deixa eu espalhar ela no rosto Essa esponja é da Eudora também Gente, olha só a maciez isso daqui É uma das melhores esponjas que eu já usei Porque ela é super porosa, super macia Gente, eu consigo deixar ela minúscula na minha mão De tão macia que ela é E quando a esponja ela é assim porosa Gente, ela espalha super bem a base Faz um acabamento bem bonito Olha só, essa base ela é bem amarelada pra mim Por isso que eu acho que o tom O Beige Claro 1 Que ele é um pouco mais oliva Talvez ia se adaptar melhor Mas no final dá tudo certo, vocês vão ver Aí eu desço pro pescoço aqui Gente, essa base Ela tem um toque diferente A hora que você passa ela na pele Você sente uma refrescância Da base, assim, sabe? Você sente um toque refrescante Eu vou passar só de um lado também Pra vocês verem a questão da cobertura E ela é A textura mais fluida Tipo, ela não é uma base super grossa Por isso que eles falam, né? Que forma-se efeito segundo a pele Eu já vou aproximar pra vocês verem de pertinho Aproximei pra vocês verem O lado sem base O lado com base Ela fica com um acabamento bem bonito Não fica super seca Tem certo viço E ela é super confortável na pele Então essa é a cobertura total da base Com uma camada na minha pele Base Aqua Effect Que tem 45% de água na sua composição Ativos que estimulam ácido hialurônico Achei ela diferente da base Da Skin Perfection tradicional Achei que ela tem uma textura mais leve na pele Eu acho que a Skin Perfection é um pouquinho mais grossa E as duas são muito boas Eu achei essa daqui bem assim, ó Já tá sequinha na minha pele Enfim, ela é bem agradável e bem confortável de usar Este aqui não é um lançamento Mas eu vou usar Que é o corretivo líquido de longa duração Da linha também Skin Perfection Da Eudora Glam Eu vou passar aqui Aproveitar que ele é um pouquinho mais claro Daí eu já faço alguns pontos de iluminação Já que essa base Ela é um pouquinho mais escura na minha pele Isso aqui já vai ajudar A disfarçar Gente, essa esponjinha aqui Vocês precisam ter Vocês nunca vão usar uma esponjinha tão macia quanto essa Eu tô impressionada, de verdade E eu vou dando só batidinhas, ó Apenas pra Fazer uma aderência do produto na minha pele E não pra espalhar Esse vídeo não é bem uma resenha É mais um tutorial mesmo de maquiagem Pra eu falar um pouquinho de cada produto Pretendo fazer a resenha separada de cada um deles Principalmente da base e da máscara de cílios Que eu achei bem legal Que eu amei A máscara de cílios Já tô dando spoiler aqui Gente, olha só Ele só dá uma leve iluminada Ele tem uma cobertura assim De leve pra média Eu não acho que se... Que ele tem alta cobertura Mas eu gosto dele, tá? Ele não marca muitas linhas de expressão Achei ele bem legal Bem bacaninha Bem bacaninha Agora Não acho que preciso de pó Com essa base Eu acho que ela já fica assim Um sequinho Que eu não preciso colocar pó Mas se você gosta Precisa Você vai colocar Eu vou agora usar Um outro lançamento Que é, gente O Duo de blush E bronze As embalagens estão lindas Lindas demais Olha só Eu estou aqui Com a cor Rosa elegante Ele vem um tom de bronzer E um tom de blush O bronzer é opaco E o blush O blush O blush tem uma certa cintilância Deixa eu pegar um pincelzinho aqui Vou começar com o bronzer Eu gostei Porque ele não é assim Aquele tom super laranja E também não tão cinza Ele vai realmente só fazer Aquela sombra Pro contorno Ele é sutil É macio É fácil de espalhar Tá vendo que ele não fica super marcado Eu gostei bastante Esse lado também Tá vendo como ele fica suave Não fica aquela coisa super marcada Só vai devolvendo a sombra mesmo Gosto de passar na testa Aí você vai tipo fazendo três aqui Se você tem a testa pequenininha Aí você não precisa Pode pular a testa É que eu tenho uma super testa E daí isso aqui dá uma disfarçada Agora vamos passar o blush E daí só aqui na maçã Olha que cor linda Dá só aquele toque de saúde E tem um certo brilho Eu tô usando o espelho Na verdade a minha câmera O visor como o espelho hoje Mas eu tenho um aqui também Deixa eu ver como é que está Olha que fofo Ai gente eu amo esse efeito de blush Deste aqui também tem um Que ele é pêssego Ao invés do blush rosa Ele vem um blush com um tomzinho mais de pêssego Que é lindo também Eu testei Pude testar Só que eu não tenho ele aqui Mas fica muito bonito Gente lançou um iluminador maravilhoso também Que é esse daqui Ele é o Skin Perfection Iluminador Facial Vem na mesma embalagem E olha só que lindo Deixa eu pegar um pincel aqui Acho que eu vou usar o mesmo que eu apliquei O blush Só pra fazer o iluminado aqui Olha que lindo Vocês conseguem ver? Ele é um iluminador um pouquinho mais escuro Mas ele dá um brilho super bonito E eu acho que ele vai funcionar pra mais tons de pele Por ser um pouquinho mais escuro Vou passar aqui o jovem Em cima do lábio E na pontinha No nariz Acho que eu não vou passar Porque ele é muito escuro Senão ele não vai funcionar Mas ele é muito bonito Gente Esse iluminador Dá até pra passar aqui nos olhos Olha só que legal Pega ele Faz um iluminado aqui Uma make bem fresh Assim, bem verão Deixa eu tirar a base Que ficou aqui um pouquinho acumulada Gente, vocês estão vendo que bonito? Só Toque assim de De brilho Ah, deixa eu dar uma arrumadinha Na minha sobrancelha Tenho dois produtos aqui Que eu daria pra usar Que é o Eudora Glam Caneta pra sobrancelhas Que é tipo uma canetinha E daí tem um lápis pra sobrancelha Esse aqui é da Eudora Soul É outra linha já Mas eu tô gostando bastante Desse lápis Ele vem com a escovinha aqui Só pra dar uma corzinha Porque a minha sobrancelha Quando eu passo assim Tipo Base Perto dela Ela fica acinzentada E com o lápis assim Eu acho super prático Eu só Vou dando uma corzinha Olha só a diferença Já muda, né? Agora eu vou usar Esse lançamento Incrível Que eu estou apaixonada Que é a máscara de cílios Que ela é pra alongamento E volume E ela tem efeito Fio a fio E Ela tem um aplicador Muito diferente Eu já testei Essa máscara aqui Nem sei se eu podia falar Mas enfim Eu já testei ela Antes de lançar E a minha primeira impressão Quando eu olhei pra esse aplicador Eu falei Que aplicador estranho Mas a hora que você passa Ela nos teus filhos Você fala assim Meu Deus Não imagino que esse aplicador Aqui vai fazer tudo isso Por quê? Deixa eu mostrar de pertinho Pra vocês entenderem Tá vendo que nessa parte Aqui de trás Não tem Cerdas É só Nessa parte aqui da frente E aqui atrás não tem Mas isso Faz toda a diferença Na hora de aplicar Vocês vão entender Quando eu passar nos meus cílios Gente Essa máscara Ela tem a tecnologia Fiber Que é a infusão de fibras De nylon Que traz esse Resultado de fio a fio E pra potencializar A fórmula é de longa duração Além desse aplicador Super diferente E a fórmula dela É ultra preta Ultra pretinha E A única coisa Que eu percebi Usando É que se eu passo Nos cílios inferiores Ao longo do dia Eu sinto que eu tô Meio borradinha Mas Se eu uso só nos de cima Não acontece isso Tá? Então O que que eu faço? Eu passo embaixo Mas às vezes eu selo Com uma outra Máscara de cílios Eu não sei se aconteceu Com alguma de vocês isso Mas comigo aconteceu Então Vamos lá Eu vou passar só desse lado Pra vocês verem A aplicação dela É super fácil Não é aquele tipo de aplicador Que você vai borrando A tua pálpebra E você consegue Alongar Super Por causa do formato E tal Olha só Uma camada apenas E olha Onde esses cílios Foram parar Lógico que com mais camadas Ele vai ficar mais volumoso Mas só pra vocês terem Uma noção Eu vou continuar Com a mesma Camada Eu não coloquei O aplicador de novo Dentro da máscara Estou usando ainda A mesma quantidade De produtos Da primeira aplicação Ele separa Super bem Os cílios Apliquei duas camadas Gente Olha que maravilhoso Que fica Agora eu vou passar Do outro lado Gente Com poucas passadas Olha só O efeito Que ele já vai criando Nos cílios Olha só O resultado Dessa máscara Ela é maravilhosa Sério Eu estou Apaixonada por ela Vai ser a minha favorita Ela é a Turbo 5.0 Mas essa daqui Eu confesso pra vocês Que eu estou Amando Temos também Em lançamento Os batons Que são os batons Que contém ácido E alurônico Que é o batom Absoluto Tem filtro solar 25 Né E É uma fórmula De longa duração Eles são mais hidratantes Eles deslizam Super bem Nos lábios Eu recebi Três cores Não Quatro cores Eu recebi Essa daqui É um nude Único E ele é um Um tom Um pouco mais escuro Não diria Que é um nude Né Mas tudo bem Essa daqui É a minha cor Favorita Que é o nude Secreto Esse sim Eu acho ele mais nude Esse aqui Ele puxa para um rosa Temos também A cor Vermelho Essencial Não Vermelho Essência Isso Vermelho Essência Isso Deixa eu Mostrar para vocês Aplicando Aqui Para vocês Verem como ele é Como ele desliza Bem Olha como ele descarrega a cor Gente Esse vermelho aqui Está bem bonito Também Alguns parece Que eles são mais É Cremosos E outras cores Parece que são um pouquinho Mais firmes Esse daqui É o Precious Malve Também está lindo Esse aqui é o Precious Malve Mas a minha cor favorita Das que eu recebi É o nude Deixa eu achar ele aqui Eu vou passar ele Não é o nude núnico É o nude secreto Esse aqui Tanto é que ele já está Com marquinha assim De que eu usei E olha só Como ele desliza Bem nos lábios E Além de tudo Vai tratar os lábios Porque ele tem ácido E alurônico Olha que linda Cor desse batom Achei Maravilhosa Estou usando muito E o lábio Fica hidratadinho Sabe Você sente Uma textura Gostosa Nos seus lábios Eu não gosto Do batom tão seco E esse Eu amei E Esses foram os lançamentos Da Eudora Gente Espero que vocês tenham gostado Dessa make Bem basiquinha Mas para mostrar Para vocês Um pouquinho De cada produto Para vocês terem uma noção De como eles funcionam Olha só Aquele close Para vocês verem Bem de pertinho Espero que vocês tenham gostado Dessa mini Resenha Tutorial Se vocês já testaram Algum desses produtos Já tem uma opinião Sobre eles Deixa aqui embaixo Nos comentários Vamos trocar ideias Vamos trocar informações E me contem O que vocês querem Resenha Gente Eu não fiz ainda Resenha Bem certinha Da base Porque eu estou Fazendo um tratamento De pele E ele interfere Assim Diretamente Na resenha Então Por isso que eu dei Um tempinho Aqui Não fiz ainda Resenha Mas a minha pele Agora já está Começando a voltar Ao normal Com os tratamentos Que eu estou fazendo Na verdade Eu parei de tomar O anticoncepcional A minha pele Ficou mega oleosa E mudou demais Assim sabe Tive que mudar Tipo de base Meus tratamentos Que eram super hidratantes Tive que dar uma maneirada Mas é por isso Logo vai sair A resenha da base E se vocês quiserem Algum outro produtinho Quero ver se eu consigo As outras cores de batom Para talvez mostrar Todas as cores Fazer fotinho Para vocês E é isso Não esquece De deixar o like Se inscrever no canal Para não perder Os próximos vídeos Me segue lá no Instagram Que é o Adriss Oficial Eu sempre posto Conteúdo por lá Diariamente E é isso Um beijo Enorme para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau